O que é que se passa aqui, então? Não está a ver nada, não? Não está a ver nada, não está? Não está a ver nada, não está? Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. Não está a ver nada. Não está a ver nada, não está a ver nada. 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 . 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 Estou com o engão de mentes. É festejar o que não vá. Deste meneira que você entra em uma dose. Ele vai ver o senhor. O açúcar que é que vai, que não está em grandes valores, são duas vairacas que vai lá dos Açores. Ora, o açúcar das duas vairacas que vem dos Açores. O bíblio é igual. Não, não dá. É seu a craque afamada e tem muitos bons valores. Isso é muito bem apreciado pelos advogados e detus. E esta lá fiz-se comungada, que tudo tem que olhar bem. É a puta mais relaxada que nós nos Açores tem. Ora, eu sou a lá pela pinha. Sempre cuido bem dos meus amores. E não tenho a culpa de ser assim tão de fitinha e ser a rainha dos Açores. Ah, que já me esqueci. Ah, mas também o ensai foi ontem. É por causa do microfone. Eu vou começar de novo então. Olha, eu caço a lá pela pinha, sempre cuido bem dos meus amores. E tenho o prazer de ser a rainha das novinas dos Açores. Não tenho a culpa de ser assim tão elegante e tanto bonita assim, que até o amigão de quando vai lá logo procura por mim. E quando está na hora de ele regressar, logo comigo vai falar-me oferece um dinheirão para consigo-me levar. Não sou com este canhão que ninguém passa a carretal porque ela sempre cubica em joar. Isso é ser fússima porca como tu. Minha boca de ratoeira. És cá que uma ratoeira da Maria dos Soldados. Ora esta cara de carretal. 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 Tu não tens, é verdade, não disseste. Tu tens um bico quando apanha um olho de sol e enjooa que é uma peste. Tu uma queres uma grandecíssima, isto que queira. Tu não queres que se diga as verdades. Dona-me. Tu não tens um bico? Não tens um bico. Maria Salvados? Esta ali, qual a ratoeira da Maria dos Soldados? Ai tu que estás e invejiosa. Dão três as minhas freguesias. Mas olha se quiseres, vai-te à graciosa capaia da Arrur. Todos, sunha. Ainda não sei como é que há gente que se vai deitar. Com uma gatilhuda que os piores assaltaram. Tanto de verão como de inverno. E ainda por cima tem os coros no ar. Parece mesmo o diabo do inferno. Ai, agora, mas que raio de conclusão. Qual é, Jean Pessoal? Porquê está a cara que anda só. Viste alguma coisa? Está bem na sala. Olha, eu ando sempre com a garagem aberta para qualquer um entrar. E rápido mudou o óleo a qualquer um caramelo. Esta que é muito difícil de furar. Que dura nem um painel. E hoje em dia ainda tem que trabalhar com um esculpa e com uma pele. Tu és como a água que corre na valeta. Grandessíssima porcorria. Até o Jé da Greta também se comia. Ai, tu não te faças vedeta. Como uma rainha de Betuí. Ai, quantos piores que o Jé da Greta já se espalham neste bico. E cá sou um homem com gente fina da nação. Nunca precisei de ir para o estrangeiro. Cada espadelinha que me dão, pague-lhe um dinheirão. Aqui faço bem o meu dinheir. Por quê? Tu é que tens prazeres atrevidos. Que ninguém os sabe tirar. Até para os Estados Unidos já te fustes esfregar. Olha, tu se quiseres ser alguém na vida. Mais vezes para os Estados Unidos tens que embarcar. Porque aqui os americanos dizem que é que têm a língua bem comprida e gostam muito de mamar. Que tu és uma deficiente. Nunca foste uma boa vizinha. Queres mesmo dizer à minha frente que nunca levaste uma espadelinha? Ai, tu não vens cá com esta piada. Com esta piadinha atrevida. Nunca gostei de ser espada. Sempre gostei de ser-te moída. É cá eu não sei perceber. Quais são os teus planos? Dizem que não gostem de comer. Os teus amigos americanos. Então, o que é que vais para lá fazer? Quase sempre. Todos os anos. Ora, para ficar descansado, a minha pelintra. E ficares com esta cabecinha fora da ferruz. O ano passado vim comer o clíter e este ano vem comer o buz. respeito? Não. Não sei, Ant simplified. Não sei! Não sei! Não sei! Tu dices que não gostes de escrirar e qualquer um desapareis. Tu, afinal, só gostes e de cor, sexo de obsessos, ex! Ai! A особенно a mais crida dibuído estavam ao Brasil! E não sei como é que há gente que aguenta a comer que tão tem que comer. E uma porca tão lujenta que de vez em quando mata-me. Tu é que não tens nada a que comer, por isso andas por aí na vida alheia e cá tem o prazer de servir para almoço, jantar e ceia. E aquele que teve o prazer de comer e a infelicidade de morrer pôs mal consolado e de barriga bem cheia. A nossa discussão chegou ao final. Desculpem a nossa brincadeira. São coisas de carnaval à moda da terceira. Acabou assim desta maneira. Desculpa, traga e não me estou da brincadeira. Desculpa, traga-me. Desculpa. É Deus que já vou embora porque já chegam ao ar. É Deus que já vão embora porque já chegam ao ar. É Deus que já vai brincadeira. Desculpa, traga e não me estou da brincadeira. e só me cali, tu sei reto, outro campeão. Aplausos 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 Boa noite, senhoras e senhores, nesta sala espitaleia Das novinhas dos Açores, do Coutinho e da Madeira Juntos vamos festejar este dia, com amor e devoção Com prazer e alegria, para manter a tradição Com prazer e alegria, para manter a tradição Nós viemos visitar, lindo povo português E tão bem para crucificar No carnaval mais uma vez, foi somente uma lembrança Para recortar todos nós, e para não cansar mais O carnaval já chegou, pra haver tido todos nós Mais um ano se passou, estamos de novo entre vós Aqui neste salão, de novo com vocês A passar este salão, juntinhos mais uma vez A passar este salão, juntinhos mais uma vez O nosso assunto vai entrar Atenção, por favor Vamos todos presenciar, na cadeira do amor Uma só de apaixonada, com sujeito de simpatia E eu a filha coitada, de quem nada desconfia São as reias do amor, com ciúme e orgulho Porque não é um vencedor, quem consegue dar-te a dúvida E tanta gente, tem que o venha mais Zumira, o que estás pensando, no teu coração? Oh, mas, ai, ainda parece-me que é a mentira Ai, o pai se diz que não Com o teu pai eu já falei Ele não é tão ruim Além disso, já despequei Que eu tinha dito que sim Ei, vou espalhar Espera, pai É que você quer que isso está Mas dá-me a fazer essa dança Ouça espera, pai É que ele perdeu o boasso Ou foi à farmácia e buscou a Viagra Já há-te um forte de esperar Ao que o homem chegou Deve estar mesmo a hora chegado A hora que ele marcou João, escuta aqui O rapaz disse-me à noitinha Ó, mãe Mãe, ele vem aí É, mãe, eu venho aí Então dá para a cozinha Dá acesso ao seu João Eita E senta-te ali naquela cadeira O senhor vá-me desculpar Fico-lhe muito obrigado Mas eu não vou sentar Sem dar conta de rádio Desde assim já agora Não te quero ver preocupado Deita-lhe cá para fora Que eu não te quero ver embuchado Se está disposto a ouvir O que eu trago no pensamento Eu vim a cá pedir A sua filha em casamento Bem, a rapariga para casar E como tu hoje é bem parecido Se a rapariga aceitar Conta a mim Está tudo cedido É, está tudo cedido É, está tudo cedido É, está tudo cedido É, está tudo cedido Para que não haja engano Quando é que pensas em casar? Talvez para o ano Se as coisas em que arranhar Zolmeira Onde é que tu estás? Ah, eu fui fechar a porta Por causa do vent Está aqui um rapaz Que te veio pedir em casamento Pai Ele para mim Muito importância tem Ai, se o pai diz que tem Para mim tudo bem Então o caso é encerrado Ai, de alegria Estou em braço Ah De hoje em frente Estás a autorizar Entrar em nossa casa Já que ela te estima Nada de braço possuir E quanta vez Nem pensar E tu Quanto te levantares aquela cadeira Vens largar a tua mejeira Vês cobres bem o ilhós Os homens ao primeiro dia Já começam a acordar Já começam a acordar Ou o segundo dia Já querem mamar Já querem mamar Não é, tis dois? E outros sei Já querem é filhós Que não tem nem A paz não é, tis nothing O sol é a necessidade Você não tem amical E a paz não tem amical Não tem amical E a paz não tem amical De a maná De a maná De that, e a macria São mais teias do amor O ciúme e o orgulho O que nem o medidor Não tem amical Lhe consegue dar para tudo Mas que grande confusão! Eu já não quero mais para lá. Cala a boca. Para hoje, na minha opinião, eles falavam em Arantofó. Eles vão é para lá, ali naquelas duas cadeiras, e naquelas fazem mais barulho. Mas que zaragata, minha mãe! Isto fica muito feio. Ai, o Joaquim já é Ivan. Isto fica muito feio. Dá-lhe-se, Azumeira. Como estás, minha flor? Ai, já cansada de esperar. Como vais, meu amor? Como vai, Sr. João? E a Dona Conceição? Sempre cheia, respondeu-me. Só que brigada mesmo por tomar com mais profissão. Há trinta anos temos casados. Nunca andamos brigados. Entre nós só existe amor. Mãe, espera-lhe. Sinto-me, dá-lhe o teu olho cá bem para mim. Em quarto, eu vou falar. Com o menino, eu vou jogar quente. Em quarto, eu não falei com mim, não. Juguem-se. Lá, para o quarto, vá. Lá, para o quarto, vá. Novamente me pões à rasa. Espera-me, deixa-me pensar. Olha, venham vocês para o meio da casa e podes assentar-nos, claro. Já me estou a chatear com as tuas asdeiras. Eles vão a falar ali naquelas duas cadeiras. E eu não quero dizer mais nada, ok? Mas que a raia, a mosca-te mordeu. Enquanto tens de dormir, quem manda aqui? Sou eu. Ai, pronto, pronto. As cadeiras servem bem. Agora, vamos de Baquim. Com licença, minha mãe. Agora, vamos de Baquim, com licença, minha mãe. Quem tiver essa calidade, louvado seja o Nosso Senhor. Para dizer a verdade, o rapaz é um amor. Tenho um ar triofante. Mostro a ser inteligente. Tenho um olhar tão brilhante que até cega a gente. Zumira, até que enfim, eu te amo, eu te juro. Ai, Baquim, agora vamos pensar no futuro. Temos de pensar de uma maneira diferente. Daqui a dias vamos casar. Temos de pensar na gente. Ai, já estou certo. Não sei, Sam. Mãe, mas que falta de respeito. Pois é, Vicentes. Zumira, vê se tem jeito. Eu não vos quero estravoar. Paraí, essa minha mãe. Eu só vim a perguntar se vocês se sentem bem. Conceição, tu onde é que te pôs meter? Vou cagar para ti. E não tens mais nada que fazer? Eu acho com paz o nosso veréjo do ar. É que estou a fazer mais do que estás a pensar. Zumira, sempre me respeito teu. Nunca te esqueças o que a mãe te escolheu. O casamento é um regalo. E no ponto que estás, vê se nunca das. E és demais ao cavalo. Oh, mulher, não sejas desta maneira. Sabes muito bem que já poste solteira. E as verdades sempre existem. Não tenhas vergonha de ser aqui neste salão. Já poste um grandíssimo canhão e muitas barguilhas já abriste. Saúde, sei-te o amor. Um seúve no orgulho. O ordenar um benção. E conseguem dar na forma. Um, dois, três. Chegou a minha vez. Conceição, meu amor. Cleirão, senhor, estou desgraçada, o meu coração já trilha, sinto-me loucamente apaixonada, namorada minha filha. Conceição... Cala a boca, Cleirão! Zulmir é pura e bela, mas eu amo o Joaquim, tem muita pela dela, mas aquele frango é para mim. E para que ele sinta o meu amor, assim como a minha aflição, vou falar com um besedor para resolver a questão. Conceição, Conceição, com o que é que estás a falar? Conceição, Conceição, estou pensando na nossa vida, da maneira de te ajudar. Eu estava a pensar em mim, estar a minha mãe. Portanto, eu vou sair. Até logo, está bem? Desapega-te. Desapega-te? Desapega-te. Desapega-te. Ai, seguindo isto a presencia, o país está só. Foi a santa tua mãe que foi vestá-te o árvore. Ai, até cheguei a pensar que ela estivesse doente. Ó Zulmir, há tempos que anda no tarde, tua mãe acimeia de fente. Eu acho-o do mesmo jeito. Mas se o pai se acha que é verdade, é que ele é tratar de vestes de infeite na mudança de idade. Mas é que já não há o vento. E é que há alguma confusão. Tu, desde que fizeste o casamento, ela mudou de feição. Não. Se tanto falha a visão, escuta aqui o Salvador. Aquilo não é a Constituição e a Casa de Vencedor. Eu também estou a reparar. Até custa a crer. Mas é verdade, sim senhor. Que ideia daquela mulher? O que será que se passa? Isso o homem souber. Não sequer de tal desgraça. Dá-lhe senso, senhor Romuel. Será que eu posso entrar? Grande coisa acontecer para me vir visitar. Uma coisa espero, é que não esteja aí alguém. Sabe? É que eu não quero ser vista por ninguém. Tenho cá uma mulher e um rapaz, mas não vão encomodar. Encontrem-se no quarto de trás, à espera do Espírito chegar. Mas, segundo o que estou a sentir, algo te está a fugir. É que te posso ajudar. Senta-te, canhão aqui. Senta-te, canhão aqui. Aqui. O que vos... Aquilo que vos vou dizer agora, nem sei começar. É verdade. Olha, não é nenhuma maravilha. Espera. Segundo está aqui a mostrar, tu pensas ir roubar o novo à tua filha. Sinto-me tanto envergonhada. É pura claridade. É? Estou a passo, não é? É pura da verdade? Valha-nos, santanás. E isto vai dar intriga. Para que tires esse rapaz dos braços daquela rapariga? Vás estregar o casamento à pequena, pura e bela. Olha cá. E ele encontra-se neste momento na cama com o L. Oh! É verdade, cabrona. É uma tapona. Quero uma receita. Uma manzinha bem feita, para dar ao Joaquim. A ver se ele fica a gostar de mim. Por aquilo que eu estou a ver, a coisa não está nada benuita. O quê? Não pode ser. Estou ficando aflita. Desde mim tem dóna, dónia. E por aquilo que eu estou a ver, a coisa não vai nada benuita. Eu não vou dizer outra vez. Eu não vou dizer outra vez, o teu homem. Eu não vou dizer outra vez. Desde mim tem dó. Se continuarem naquela velocidade sua, em breve vais ser a vó, minha amiga. Quero uma manzinha bem feita, para dar ao Joaquim. Olha, arranje-me uma receita, para que ele fique a gostar de mim. Então, Esquiuta, minha querida, certas coisas vais arranjar. Primeiro, leite de mosca parida. O resto eu já te vou explicar. Te vejo a flor de um pimentão. Trinta gramas de moel. Trinta gramas de moel. A pomba de um burranão que está a dar rodoel. É para mim! Um frasco de uma lagueta, a mama de uma cadela preta e os espumatos de um caracol. Dois ovos de galinha-xoca, a parte de trás de uma porca e pões tudo ao sol. Compra uma garrafa de vingazela, da terceira uma moçuela, e azeitonas de ponte nem. Metes tudo num ogre de ar, e antes do rapaz te deitear, mete-o tudo de codões. Puta de pó para quem mexer! Se o amas desta maneira, eu sempre te vou salvar. Põe este pó na cadeira que o rapaz costuma sentar. A senhora depois disto fazer, o rapaz vai-lhe obedecer. Só que isto vai dar as neiras. É que à medida que ele for obedecer, ou sem marido irá crescendo uma grande cita, uma arradeira. A moça de apaixonada, o juro com de simpatia, que não pode nem enredada, que ganhá-la distrofia. Só as peias do amor, ou se ouve o orgulho, ou se ouve o orgulho, ou que nem um vencedor que consegue dar perfume. Se isso por acaso pegar, fica a minha vontade feita, o pior é se ele vá-se sentar na cadeira da direita, mas também só se for o azar, mas também só se for o azar. Ou a receita maltrada. O Joaquim hoje vai-se sentar na cadeira enganada. As almeiras estão? Não, não. Acabou de sair. Mas eita para aqui, que ela em breve dá-lhe. Não faz mal. Só vim a visitar. Ela apoiou-lhe ao quintal e está mesmo a chegar. Mas olha, está mesmo a calhar. Ó Joaquim, chega aqui. Contigo preciso para lá. Eu amo. Senta-te se quer prático. Sim, senhor, senhor João. Até as almeiras quer. Diga-me lá então, o que é que é confessar? A coisa em questão, deixa a pessoa meio sismada. Tu não tens a achada de tua sogra Conceição assim meio descontrolada? Oh, senhor João. Senhor João, ajudar eu quero. Mas eu vou-lhe-lhe sincero. Ainda nada notei. Isto lá, consigo. Na verdade aqui se põe-lhe. Ela, quando fala comigo é sempre uma alegria medonha. Ai, 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 ai... Senhor João, senhor João, o que é que se passa? Sinto que o meu coração, algo está me dando. Ai, o médico eu vou chamar. O que é que diz, senhor João? E quero abraçar minha concesse. Agora fica duxidade. Tem a ver aqui com o senhor. — Conceição, meu amor... — Cala a boca, toleirão! Já lá vai uma hora que o Joaquim deve ter chegado. Sempre vou ver agora se a mãezinha derresou-te a toar. Conceição, meu amor, eu amo-te a vida inteira. Vocês querem ver que este corno se assentou na cadeira? Sinto-me, coração, aos pedaços. És o amor da minha vida. Conceição, vem para os meus braços e quer-te abraçar-me a vida. E sonho com os teus aios e sonho com a tua faceita. Conceição, eu amo-te mais que um merro. Amo uma merra preta. Ai, meu Deus, o que aqui vai? Ai, eu nunca vi o meu pai em tal papá. Ai, querida, se a gente se levasse o meu pai ao Hospital São Rafael... Só vou para ele, é isto? Só vou para ele. Só vou para ele. Ai, não é boba, viu? Não é proche o Myra com a sua família? Que party vindo as agnéias. Conceição, o antemaz daqui que tu sabias. É aqui que tu fazia a tua mãe? Eu nunca vi que não me sobe. Tanto que esperei para este dia, e pelo amor que padece, olha, João, eu não sabia, antes nunca soubesse. E para dizer a verdade, ai, se a coisa tem pegado, grande efeito a vá fazer. Só que desta maneira, tivemos um triste fim, nem ele ficou com a marradeira, nem eu com aquele braço do Joaquim. Nosso assunto não acabou, antes o povo ordeia, muitas vezes o feitiço, vira-se contra a confusão. Vamos dar a despedida, vamos sair do pão profundo, Sem galhos rios nesta vida, a te ser todo mundo. É com grande desnudo, e com muita simpatia, desejo junto de saúde, e também muita alegria. Adeus, oh poxa, desde a sala fluida, para a minha paquilosa, é o meu sonho e outra vida. Adeus, Mário, um adeus até com o ano, e que Deus fiquiu contigo, desde o pai ao milhão. A luz bonita vem agora, como era de um milhão. A gente vamos embora, como sabe, isto é normal. Mas também existe jato, de uma forma bem ouveira, nós estivemos recordando, o carnaval da terceira. A luz bonita volta, desta sala fluida, para a minha mãe esposa, tem uma rostanha e outra vida. Adeus, amigo, com um adeus até com o ano, e que Deus fiquiu contigo, este o pai ao milhão. nos coloquei e ensaiamos, com o nosso pobre marinho, e que a todos o amamos, com todo o nosso carinho. esta casa tem um brilho, para nós, o filho santo, em nome do Pai e do Filho, e do Divino Espírito Santo. adeus, amigo, esta sala fluida, para a minha mãe esposa, tem uma rostanha e outra vida. Adeus, amigo, um adeus até com o ano, e que Deus fiquiu contigo, que é o pai ao milhão. é o pai ao milhão. e o filho do inferno. A CIDADE NO BRASIL 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 Não tosse, não é de jeito! E nada diz-me com o seu homem! Com o seu herdeiro, então! Porque já estou cheio de fogo! É pá! Assim é que é para lá! E dá-lhe isso tudo a mal! É uma sexta-feira pegar e você não vai lá! Espere! São oito, eu entrei! Não há plástico! Fala-lhe vocês, Márcio Bacari, para que esta gente nos veja! Vem cá por mim, nós temos um cabinho! Foi uma fura que eu servei! Jô, eu te amo! E Guarquim! Este é o garante A Strade, hoje eu te sinto que já tem um guche! E eu te amo essa grade! Atenção de Senado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, marido! Fez-te por aqui essa toaia. Bota a toaia. A gente nessa atração... Se já sabes que nada fazes-te. Eu já estou no percurso. Oh! Oh, 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 João! O que é agora? Tu vai mar de vacarino. Que é? Que é para ver-te tudo bem de boeta. E se a gente boeta, aqui, um pino de vinho para abrir a vontade de comer? Pra esta atração? Calescópio. Trago em vocês os garrafões para a minha beira. Mamar! Que eu hoje vou tirar a prova. Isto hoje vai ser uma beira que vai ser de cachorro a gol. Oh, oh, oh! Era a ver ficar-me. É que era a apanhar um peixinho aqui, mas não há peixe aqui. E se era a rua aqui... Então, vamos sentar, porque a mesa já está pronta. Sim, senhor. É ser primeiro a atirar e acaba aqui naquela punta. Oh, oh, oh! É que era para vir a tacão. Comece! Este é passar-no! Isto é Sistamar fez. É que isto é que eu prometo que tu não sabes calhar para o Madrid. Oh, oh, oh! O que é agora, pá? Como vou ser devagar? Eu não quero que haja aqui para ler isto. Não, não. Oh! Oh, dona Maria! A senhora não quer provar um pedaço de um chouriço? Uma pessoa nunca se aguenta, mas a gente nunca se atrasa. É tudo. Esta pica de menta é o teu melhor chouriço em casa. Prova-lhe isto. Pronto. Ei! Droga aqui um presente, que é para não se confunde. Exatamente. Ah! Ah! Isto parece que é a perna de um fundo. Está para aí atrás de amor-te. Ei! Isto não se fala assim. É por isso que isto é muito dinheiro. Oh, Miss Campa. Isto só me parece a ser cá para mim. É a mala de um carneiro. É igual. É igual. É igual. É igual. E tu vais provar a minha cavala. Oh! Ei! Que até te vais consolar. Tu hoje vais ser aqui de Bangala com uma bodeira que a gente te vai dar. Ei! Eu daqui não sou de Bangala porque sou a medeira isto, irmão. Tu pega-me nesta cavala e mexe-te-lhe o que eu sei, irmão. Ah! Ah! Isto não é brincadeira. Não é... Não é brincadeira. E eu já estou ficando farta. Quê que foram? Vocês a beber desta maneira. Vai a beber para o outro que lhes partam. Ha! OLEI! 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 É que vais-se levantar, mesmo à esquerda. Tu não boas-te som de pinha? Mas te queres-te viar. Tu boas-te ou não boas-te som de pinha? Serviu-te com o bien? Então ficas para limpar a mesa. Oh, Manoela, tive agora uma ideia. Vê lá se tu adivinhas. A gente com a barriga bem cheia e cantáveram as velhinhas. Oh, mas também cantavam. E vais-se ficar aqui. E vocês não se vão enganar. Só vão cantar quando é mandado. E tu sabe, Manoela? Oh, oh, e tu sabe, Manoela? Tocam os anilhos à mão da terceira. E agora que as velhas doem, é que eu vejo o capitão De máquina espera que vai. E agora que as velhas doem, é que eu vejo o capitão De máquina espera que vai. E uma vez que as velhas vão ouvir, e se a gente refir, não há nada de estranhar. E uma vez que as velhas vão ouvir, e as que a gente refir, não há nada de estranhar. Se a gente não me falhar, não fazer alguma rima Depois a só gravar outra coisa A avó desta enfermeira e era muito certeira Para dar uma injeção A avó desta enfermeira e era muito certeira Para dar uma injeção Quando pegava na seringa e até a última pica Muito certeira da morte Quando pegava na seringa e até a última pica Muito certeira da morte A seringa foi de um serviço para o meu avô de madrugada Quando ele veio por isso tinha açúcar de fujada Se o avô é de terceira, tomei uma cerveja Foi para ar a só miguel Se o avô é de terceira, tomei uma cerveja Foi para ar a só miguel Foi para ar a só miguel Vão da lá dezembro que Meu vô não desisteu Para fazer o que é com ela Vão da lá dezembro que Meu vô não desisteu Para fazer o que é com ela Meu vô não desisteu Da logo a gargalhada Pus-lhe um braço por cima Vamos lá até da morada Meu avô tem um comar Meu vô não desisteu Meu vô não desisteu Da logo a gargalhada Pus-lhe um braço por cima Meu vô não desisteu E eu disse que é sorriso Da manhã do teu matinha Vem dois maracujás E um figo de banana E se a tia quiser mais Vão de volta para a semana Tua avó tem uma promessa E fiz-lhe apagar depressa Indo até à serreta Tua avó tem uma promessa E fiz-lhe apagar depressa Indo até à serreta A velha de tanto andar A brilho no calcanhar As bênçanas de uma greta A velha de tanto andar A brilho no calcanhar As bênçanas de uma greta Eu vou ver-lhe da vela Que era mesmo de ter dó Cozera de uma vela E cheia da greta A tua avó Meu avô tem um moinho Que já é muito velho Muito lindo de viável Meu avô tem um moinho Que já é muito velho Muito lindo de viável Tua avó chega-se ao pé dele E aí ele pergunteu Se um moinho Trabalhaste-o Com um avó Chega-se ao pé dele E aí ele pergunteu Se um moinho Trabalhaste-o Vai, Amor! Ei! 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 Deixa-me acabar continho Parem vocês com as velhas da terceira Porquê? Seja assim, eu nunca vi Nunca visto? Vai a contar desta maneira Pratica aqui os palinhos Go! 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 Não, não, não! Mais fofo! Não foi tua fofo! Pare, pare, vocês, frai! Porquê? A gente ainda está na Lagoa das Patas. Acho que é Patas. Acho que é Patas. A gente não sai daqui sem primeiros gols a jogar cartas. As cartas. Olha quem sei que tu és meu amigo. E eu não quero ficar esquecido. Tu vais jogar comigo contra mulher e marido. Ah, acha-se louco? Não há problema. Eu vou ser só o parceiro que me havia de sair dentro deste povo. E eu é que vou dar cartas primeiro, porque sou o mais novo. E o mais careca. Então, cartas... Cartas, papas! Cartas, papas! Está aqui, Sr. Ei, ei, ei! Vem ganhar! Cade o lápis para marcar! Está aqui! Ei, é! Tudo grande! Nada obtinente! Ei! 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 Ei, ei! 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 Amin, amin Oh, oh, oh! Ei, não, 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 não! Ei, não, não, não! Ei, não, ei! Não, não, não! Porque, ao invés de que o Tinteteiro, ele se fica da puta. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Vai lá, Manuel, vai lá! É tu vida! E tu? Não, não! Não, não! Ei, ei! Ei, não, 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 não! Ele fica esticando a nossa! Ei, por causa dessa discussão, a gente não pede mais nada! Não há ilha tão frita Como a ilha da Ticeira Terra mãe que me deu vida Joia da Aranjo e da Tareira És o mundo conhecido Pela ilha da Ticeira Serais a noite escondida De guiar a barca branca A barca azuleira, a estreia encantada Cuida a Ticeira, minha terra armada Vou pedir adeus pela vida inteira Por todos os teus, por todos os teus Querida Ticeira Mãe, tu és a Ticeira Línguas do do céu e mar Ó filha da natureza Tens-te de escura no teu ar Nas montanhas da oscureza E pássaros a chorrear Nos polos da exa nobreza Das riveiras a calcão A barca azuleira, a estreia encantada Terida Ticeira Minha terra armada Vou pedir adeus pela vida inteira Por todos os teus, por todos os teus Terida Ticeira A barca azuleira, a estreia encantada Terida Ticeira Minha terra armada 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 A barca da Rázma a lhe cantada, Riga-lhe-lhe a minha terra amada. A rica-lhe, a lhe litera, Rua-lhe a sua espéria, Rua-lhe a sua espéria, Riga-lhe a sua espéria. Música 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 Música